A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Escola da LESC, promove até esta sexta-feira a primeira edição do Seminário de Educação Inclusiva do município de São João Batista. A ideia é oferecer capacitação com foco em novos processos de ensino na educação inclusiva. Para o deputado estadual do PSDB, Dr. Vicente Caropreso, que também é presidente da comissão e proponente do evento, a troca de informações de qualidade é o que fará esse tema evoluir cada vez mais nas escolas catarinenses. Santa Catarina é um dos estados mais inclusivos do país, justamente porque ele se preocupa com a qualidade da inclusão. Nós nos preocupamos com a qualidade da formação dos professores, com os pais vindo para receber instruções e, acima de tudo, para a educadora poder fornecer a essa criança um padrão personalizado de ela poder se desenvolver e chegar cada vez mais em degraus da escala do conhecimento humano. Não adianta a gente colocar uma criança em sala de aula, mas se despreocupar com o resto. Mas, inclusive, nós nos preocupamos com o todo. Hoje, a nossa nova realidade, a educação especial, cada dia mais nós precisamos de formação aos nossos profissionais. Por quê? A nossa demanda está aumentando dia após dia. E essa vinda do Colégio da Alesc para a gente, trazendo essa parceria, e todas as palestras que nós temos no dia de hoje, dia de amanhã, é muito importante, sem dúvida nenhuma. Nesta quinta-feira, o evento lotou o Centro Cultural do município com a presença de representantes de entidades, conselhos e associações ligadas à educação e contou com uma programação extensa. A palestra de abertura, com a pedagoga Fabiana de Melo Giacomini Garcês, tratou sobre os processos de inclusão e exclusão no contexto escolar. A palestra tem como objetivo a gente estar trazendo esses conceitos que são atuais e entender os processos necessários para possibilitar a inclusão no ensino regular, na educação infantil. Os conceitos de inclusão, os conceitos de aprendizagem, o público da educação especial, de como são as práticas que são importantes para atuar com as pessoas com deficiência, seria nesse sentido. Esse tipo de prática é essencial para que a gente consiga possibilitar uma educação de qualidade para todos. Na parte da tarde, a quebra de paradigmas em relação às pessoas com deficiência foi o tema de uma das palestras. Um dos tópicos que eu costumo sempre abordar com essa palestra é principalmente a terminologia utilizada pelas pessoas. Antigamente se utilizava como portador de necessidades especiais. Então, o meu foco vai em cima das terminologias adotadas pela Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência do nosso país. E também vou trabalhando em relação à questão do capacitismo. Capacitismo é um preconceito que as pessoas têm relacionadas à pessoa com deficiência como se elas não fossem capazes de ter um desenvolvimento, de ter autonomia, de ter independência. Então, a minha palestra vai no foco de quebrar esses paradigmas que a sociedade traz e que está enraizado com a gente, principalmente relacionado às pessoas com deficiência. O primeiro dia do seminário encerrou com o tema neurodesenvolvimento e habilidades de estimulação com foco na educação infantil. A gente tem estudos que falam que a cada dólar que você gasta em educação infantil você economiza sete em sistema prisional. E também, eventos como esse procuram trazer as evidências científicas sobre neurodesenvolvimento, aprendizagem e cognição para quem mais precisa, que é o professor de educação infantil e o professor do fundamental, que estão lá na sala de aula com seus alunos e com isso eles conseguem otimizar o planejamento, conseguem fazer práticas pedagógicas mais assertivas para todas as crianças.